A igreja não é uma instituição de onde os protestantes tiram isso, pelo amor de Deus. Vamos aqui analisar mais um vídeo de um protestante falando... E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que esse cara aí desse vídeo um dia vai se converter. Eu acredito nisso. Acho que esse cara vai se converter. Eu tenho uma leve impressão que isso vai acontecer. E tenho fé, vou rezar por ele, vou pedir a Sagrada Família pra interceder pela conversão desse cara. Mas vê só o argumento desse protestante. É por isso, gente, que o protestante, o protestantismo, é desmantelado. Como diz aqui no Ceará, o nome pra isso é esse. Desmantelado ou desmantelado. Vou mostrar aqui pra vocês. E detalhe, vou colocar um vídeo de um pastor protestante refutando esse próprio protestante. Vocês acreditam nisso? Olha que interessante. Eu vou colocar primeiro o cara dizendo que a igreja não é uma instituição. Pegou aí um vídeo do padre e fez uma argumentação. Nós vamos responder esse cara e depois eu vou mostrar também a vocês um pastor protestante destruindo a própria heresia aí que esse cara disse. Olha aqui, olha que legal. Olha que interessante. Hoje, uma pessoa me perguntou na internet. Ô padre, eu sou evangélica. Eu tô errada. Eu disse, tá. Claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Pra que eu vou te convencer? Jesus fundou a igreja. E essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que em uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir pro inferno. Cuidado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, servos e servos do Deus Altíssimo, me dirijo com respeito aos irmãos, digno padre que tanto estuda a palavra de Deus e ao público católico que aqui está. Bom, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Na verdade tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quem que é a igreja de Cristo? É a igreja católica? Não. É a igreja evangélica? Não. A igreja de Jesus nunca foi e nunca será nenhuma instituição. Muito pelo contrário. Somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O firme fundamento, 1 Coríntios 3, 11. Logo todas as placas denominacionais caem por terra. Qualquer pessoa pode frequentar qualquer denominação. Desde que o fundamento seja Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Se você entrar numa denominação, qualquer uma, seja católica, evangélica, os adventistas, os mórmons, os testemunhos de Jeová, quem é que seja, se não pregar Jesus como firme fundamento e a porta de passagem para a vida eterna, porque ele mesmo se declarou em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se negar os elementos fundamentais e essenciais das escrituras, corre de lá porque é sistema merético implantado. E dentro desse mesmo vídeo, o mesmo padre diz que existe um só caminho para o céu, que é a Santa Igreja Católica. Isso é heresia. Jesus não ensinou isso. Caso contrário, os irmãos fiquem à vontade nos comentários. Eu estou aqui, de vez em quando as pessoas pegam os meus vídeos, também refutam. Eu não gosto muito dessa palavra de refutar porque eu não estou aqui competindo com ninguém, pedindo like, etc. Eu estou aqui pregando a palavra. Não tem nenhum problema. Os comentários estão abertos. Mas a Igreja de Cristo somos nós, espalhadas pelos quatro cantos desse globo terrestre. Todos somos membros do corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja e o firme fundamento 1 Coríntios 3, 11. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. O argumento desse cara é confuso. Porque o cara diz que a igreja não é uma instituição. Gente, pelo amor de Deus, o que é que significa a palavra instituição? Vou ler aqui para vocês. Ato ou efeito de instituir, de dar começo, de fundar ou estabelecer, prática, forma de organização ou preceito adotado por determinado grupo ou comunidade. Veja só. Instituição é isso. E o que foi que nosso Senhor Jesus fez? Ele fundou a igreja. Quem foi o fundador da igreja? Jesus. Mateus 16, do 13 ao 19. Ah, mas os protestantes dão outra interpretação a esse texto? O problema é deles, cara. Eles dão a interpretação a vários textos, uma interpretação que favorece as distorções deles, e é justamente por isso que é um desmantelo o protestantismo. Eles não têm uma única doutrina por conta disso. Então, as interpretações protestantes são desprezíveis. Primeiro, o cidadão aí diz que a igreja não é uma instituição. Quando ele fala isso, ele está puxando para si o significado de igreja, como se ele fosse a igreja. Mas, no meio do argumento dele, ele fala que ele não é a igreja, que ele é membro. Sendo que, na hora que ele diz que a igreja não é uma instituição, ele puxa o significado de igreja para ele. Mas, no meio da sua argumentação, também ele diz que ele é membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Veja como é confuso essa argumentação protestante. Por quê? Porque, a partir do momento que uma pessoa abre a boca para dizer que a igreja não é uma instituição, ele abre a boca para dizer que Cristo não fundou uma igreja. E a palavra de Deus diz que Jesus fundou uma igreja. Essa igreja é o corpo místico de Cristo. que isso está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5, Colossenses 1, 18, que vai dizer que Cristo é a cabeça desse corpo. Veja só aqui em 1 Coríntios 12, 28. Olha só o que diz aqui. 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom de milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Veja que há aqui uma hierarquia. Deus constitui autoridades. Ele estabelece autoridades na igreja. Isso significa que a igreja é uma instituição? Por quê? Porque se tem a hierarquia, é uma instituição. Toda instituição tem sua hierarquia. Mas o protestante, ele abre a boca para dizer que a igreja não é uma instituição. E que você pode estar nos testemunhas de Jeová, lá nos pentecostais, ou na igreja católica, porque a igreja de Cristo não tem placa. De fato, a igreja católica não tem placa. Ela tem um crucifixo mostrando que ali é a igreja de Cristo. Não essas denominações protestantes. Mas veja, o cara disse que não importa onde você estiver. Se o fundamento for Jesus, pronto, você está certo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o seu fundamento. Os protestantes dizem isso. Várias seitas dizem isso. E agora? Está todo mundo salvo. Só por dizer essa frase. Queridos, a igreja católica, quando ele também menciona aí que o padre disse que só existe um só caminho para o céu, que é a Santa Igreja Católica, o padre não mentiu. Por que que não mentiu? Porque, primeiro, igreja é o corpo místico de Cristo. E ela é católica porque ela é uma só no mundo todo. Isso não acontece no protestantismo. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, do que vale uma mão cortada no corpo? Ela apodrece, não é? Por isso que o padre disse que para ser salvo, precisa estar na igreja. Porque se eu me desligo da igreja, eu me desligo da cabeça que é o Cristo. E um dedo, uma perna, um pé arrancado do corpo, ele apodrece, querido. Você quer ver? Eu vou colocar agora um pastor protestante argumentando isso. Veja só. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu. Nem você. Sou sim. Não é não. Sou. Não é. Não. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Ah, é. O corpo de Cristo é a igreja. Mas eu sou a igreja. Não é não. Não, a Bíblia diz que eu sou templo. Ah, tá. Templo é uma coisa. Igreja é outra. É por isso que tem um monte de gente achando que pode servir a Deus sem vir ao templo. Porque ele acha que ele é a igreja. Não é não. Você não é a igreja. A igreja é a união dos membros do corpo de Cristo. Eu não sou igreja. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou membro. Membro. E que valor tem um pé fora do corpo? Isso mesmo. Acertou. Acertou. Acertou na mosca. No que vale um pé fora do corpo. Olha só o que é que o cara diz. É aqui que está a argumentação católica de que fora da igreja não há salvação, gente. Vejam só. A argumentação desse pastor que eu acabei de mostrar é justamente o pensamento do católico. Vejam. Deixa claro que fora da igreja não há salvação. Pois se a igreja é o corpo místico de Cristo e se alguém se desliga da igreja se desliga do Cristo. do que vale um pé fora do corpo. Guarda essa frase. Você precisa enviar esse vídeo para o seu amigo protestante. Agora vê só um detalhe aqui. Puxa aí para o início do cristianismo. Jesus fundou uma igreja. Essa igreja. As portas do inferno nunca iriam prevalecer. Essa igreja prega uma única doutrina. Tem uma única fé. Conforme dizem em Efésios 4, 5. Só existe um só Deus. Uma só fé e um só batismo. Essa igreja não pode se desviar para o erro. Porque em 1 Timóteo 3, 15. Diz que ela é coluna e sustentáculo da verdade. Se ela é coluna e sustentáculo da verdade não tem como ela se desviar. Porque Jesus diz em Mateus 16, 13 ao 19. Que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra ela. Então o protestantismo nasceu justamente de um cara que se desligou da igreja católica. que é a Lutero e a companhia toda. E os herégeis. Comboio de herégeis. Se desligaram da igreja. Aí chega essa pergunta. Do que vale um pé fora do corpo? Agora vocês entenderam? Senhores protestantes. Aqui está a argumentação que destrói essas falazinhas. Só pensar desse jeitinho. E está tudo certo. E pensar do jeito que é para pensar. Porque não pode pensar nisso sendo parte do protestantismo. Por quê? Porque se a igreja é o corpo místico de Cristo todo o corpo tem que estar em unidade. E o protestantismo não tem essa unidade. Já imaginou? Se minha mão aqui significasse os testemunhos de Jeová e essa, os adventistas do sétimo dia. Como é que ia ser? Ia ter conflito. Ia ter conflito. Não é a mesma doutrina. Então o corpo místico de Cristo é um só. A sua mão de um lado pensa de um jeito e a de outro pensa de outro. Lógico que não, gente. Vou colocar aqui o pensar, entre aspas. Não tem como. Não tem como ser a cabeça e vários corpos. Isso seria um monstro. Porque se a gente for botar o protestantismo nessa reflexão, seria um monstro. A cabeça é o Cristo. Aí os corpos são... Tem os testemunhos de Jeová, os adventistas, os pentecostais, a igreja batista, o presbiteriano, o Wesleyana. Imagina só. Então não tem como ser o protestantismo. Entenderam? Simples. Galera que ainda não comprou o nosso estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui. Certo? Tem quatro e-books. Cada um custa apenas 10 reais. Você compra ajuda a nossa missão. Galera que puder entrar na campanha do Pix de 2 reais, está aqui o Pix na tela. para você contribuir com apenas 2 reais por mês. Faz isso. Cada um ajudar vai melhorar muito os nossos trabalhos caritativos e nossa evangelização. E detalhe, eu estarei me mandando fazer um panfleto. Eu quero a ajuda de vocês. Vou mandar fazer um panfleto com respostas católicas aos ataques protestantes e vou sair distribuindo na rua. Então, você contribuindo, você patrocina esses panfletos e a gente vai evangelizar juntos. Beleza? Então, aguardo a ajuda de vocês, se possível. Galera que quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo vai ter o Seja Membro. Você clica, faz seu cadastro e recebe conteúdos exclusivos. Tem vídeos que eu não posto em público. Posto no exclusivo. E assim, você vai ter acesso e ajuda a nossa missão com isso. Beleza? Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem e vamos evangelizar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.